Eu queria deixar de vir essa solenidade para, em nome do povo da cidade do Recife, como seu prefeito, saudar com grande alegria a homenagem que a Câmara Municipal do Recife faz ao ilustre vereador Liberato Costa Júnior, no dia do seu aniversário, que há mais de nove décadas tem dedicado a sua vida a construir a cidade do Recife. Patrimônio da política de Pernambuco, patrimônio da cidade do Recife, filho ilustre, e nós todos que fazemos política na cidade do Recife, em décadas diferentes tivemos o privilégio de aprender com Liberato Costa Júnior, a amar a cidade do Recife, conhecer sua história e ter ele como referência de uma prática política republicana e que tem dedicado a sua vida a luta pela democracia, a luta pela construção de uma cidade em que todos possam se sentir bem. Então, Liberato, em nome da cidade do Recife, queria aqui me somar a homenagem que todos os vereadores da cidade fazem no dia do seu aniversário, com a entrega da medalha Zé Mariano, que se confunde também com a sua própria história, a história de Liberato Costa Júnior, que agora não é só mais a sua história, mas ser parte também da história da cidade do Recife, a história política da cidade do Recife, durante o século passado, início desse século, aqui na Câmara de Vereadores, nos seus projetos, no Pensar Cidade, vai estar tendo a presença de Liberato Costa Júnior como um dos artistes da história dessa cidade. Então, como prefeito, como cidadão adotado por essa cidade, eu queria mais uma vez parabenizar o vereador Liberato Costa Júnior, em nome da cidade do Recife, agradecer a sua contribuição permanente para que a gente construa a cidade para todos os estudantes. Um grande abraço e boa tarde. Um grande abraço e boa tarde.